Música Conversas sobre azeite foi o nome dado ao primeiro debate dedicado ao tema central do Festival Nacional de Gastronomia de 2018. O padre Carlos Casqueiro, Paulo Soares Lopes e João Vitor Mendes foram os produtores e provadores que se juntaram nesta mesa redonda moderada por Armando Fernandes. Com cerca de 140 hectares de área produtiva, a Quinta do Juncal é um dos produtores de referência a nível do Ribatejo. João Vitor Mendes explicou como é que a sua empresa foi ganhando dimensão para conseguir hoje transformar perto de 10 mil toneladas de azeitona em cerca de 1,6 milhões de litros de azeite. Nos olivais tradicionais em que produziam 300, 400 quilos de azeite por hectare, hoje temos hectares de olival a produzir já, em alguns casos, mais de 3 mil litros ou 3 mil quilos de azeite por hectare. Portanto, aí há uma diferença significativa, portanto, quase 10 vezes mais que se consegue produzir por umidade de superfície. Depois, temos também outra questão, que é a questão da mecanização. Portanto, a colheita fica muito mais económica. Enquanto que a colheita de um olival tradicional ficará, portanto, pelos 15, 16, 20 cêntimos, o custo de colheita dessa azeitona, num olival super intensivo, ficará entre os 3, 4 cêntimos. Portanto, 5 ou 6 vezes menos, portanto, o custo da colheita. Depois, também, a nível da transformação, portanto, nos lagares, hoje em dia também a transformação custa menos dinheiro, temos menos mão de obra, é claro que os investimentos são, é muito maiores do que aquilo que era num lagar de prensas, mas também se consegue elaborar muito maior quantidade de azeitona por dia, portanto, ou por hora, e se chegar ao fim do dia, portanto, obtemos maiores quantidades de azeite por cada unidade de trabalho. Portanto, e por isso leva a que, hoje em dia, se consigam produzir azeites, muitas vezes, portanto, abaixo do euro 80, do euro 70, portanto, cada quilo. O abandono progressivo dos lagares de prensas e a modernização dos processos de transformação da azeitona foram fundamentais para o aumento da produção de azeite, garantindo a qualidade final do produto. No sistema tradicional de prensas, portanto, a massa da azeitona, ao ser processada, portanto, em capacho, esses capacho são absorventes e absorvem maus cheiros, maus sabores de uma azeitona que lá passe. Quando a seguir vai passar uma ou outra azeitona, portanto, podia ser belíssima, uma azeitona fresca, uma azeitona furtada, uma azeitona sã, mas adquire sempre sabores e defeitos, portanto, que lá ficaram de resíduos que ficaram do outro nos capacho. Portanto, hoje em dia, os equipamentos é tudo em ácido inoxidável, portanto, são lavados quando passa de um para o outro, é fácil de lavar, de limpar, portanto, e não há qualquer transmissão de defeito de um para o outro. Pode ir uma azeitona feita com defeito qualquer à frente e atrás vai uma, todo o material é lavado, portanto, e ela sai com azeite tal e qual como, sem qualquer problema nenhum, sem interferência da qualidade da azeitona que passou antes. Planeada com uma vertente pedagógica, esta conversa incluiu uma prova de azeites em que foi servido um azeite lampante, que significa sem condições para ser utilizado. A brincadeira serviu para alertar o público para os cuidados que o consumidor deve ter no momento de escolher um bom azeite. Ler bem o rótulo é o primeiro passo para fazer uma escolha acertada a partir das características próprias de cada azeite. O azeite melhor é o azeite extra virgem, ou virgem extra se queira. É um azeite sem defeitos, é um azeite com uma acidez baixa, até 0,8, e é um azeite com características organoléticas, com paladares, com aqueles sabores, aqueles aromas distinguidos. Um azeite virgem não é um mau azeite, não tem que ser um mau azeite, não tem que fazer mal à saúde, mas um azeite virgem é um azeite que não pode ter uma mistura de nada, tem que ser um azeite virgem. E depois temos outros azeites, os azeites que são estragados, são os azeites lampantes. Um azeite virgem pode ser lampante, desde que tenham, lá está, já não se pode chamar virgem, já tem que ter uma acidez maior que 0,2 e já tem que ter um defeito muito alto. Aí já é um azeite estragado. E tal como diferentes castas de uvas permitem produzir vinhos de sabores diferentes, diferentes variedades de azeitona dão azeites de paladares distintos. Em Portugal as diferenças sentem-se sobretudo consoante a região do país. O azeite do Alentejo tem uma determinada característica. O azeite do Ribatejo, outra e atrás dos montes tem outra. Azeites mais verdes, mais amargos ou mais doces. Isso agora vai depender do gosto do consumidor. Na ótica dos oradores desta conversa, os consumidores devem sobretudo ser exigentes no momento da escolha do azeite, pois qualidade e variedade é o que não falta no mercado nacional. A banhar o trevo na manhã de São João A banhar o trevo, o trevo do chão A banhar o trevo na manhã de São João Quem está mais deixando os pais, a banhar o trevo do chão A banhar o trevo E aí